Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. E o desafio do like de hoje é o desafio da bomba de gelatina. Como é que vai funcionar? Eu vou jogar essa bomba de gelatina dentro da água e antes que a água mude totalmente de cor, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1 e valendo! Vamos lá? Antes que ela mude totalmente de cor, galera, quem vai deixar o like tá mudando, tá ficando verde. E eu acho que já tá quase completa e parou! A água já tá completamente verde, galera. Quem conseguiu deixar o like antes que a bomba de gelatina ficasse verde, comenta like da bomba de gelatina. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a cor da segunda seringa metálica que eu usei no vídeo? Preste bastante atenção e vamos lá! Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com experiências malucas no slime. Só que antes de começar, galera, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal, é só procurar Velhote à Graça que vocês encontram o meu canal junto com minha mãe que a gente grava vários desafios super divertidos. E para quem gosta de jogos, tem o meu canal que se chama Joga Velhote. Todo dia tem vídeo de jogos, então se inscrevam lá. Joga Velhote rumo a 700 mil inscritos. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Velhote do YouTube, que é o Instagram que eu posto fotos do meu dia a dia, vídeos. E tem o meu Instagram de slimes, que é Velhote Slimes, que eu posto ASMR de slimes, vídeos de slimes satisfatórios. Tudo de slime eu posto lá no meu Instagram, Velhote Slimes, ok? E hoje, galera, estamos aqui com essas seringas metálicas, galera, que nós iremos jogar no slime transparente gigante. São várias cores metálicas para jogar aqui dentro. A gente não vai separar, vamos colocar todos de uma vez e misturar depois. E aí, será que vai ficar bem metálico? Eu espero que sim. Então vamos lá. Então, galera, vamos começar aqui. Deixa eu ver, temos sete seringas metálicas. Mas vou começar com qual, qual, qual? Vou começar com essa aqui, galera, que é um prata metálico. Não sei se vocês conseguem ver de pertinho. É tudo metálico. Vamos jogar aqui dentro do nosso slime gigante transparente. Olha isso. Mega metálico. O nosso super slime. Olha que satisfatório que é. Vamos jogando. Olha aí. Primeiro foi o prateado metálico. É uma cor bem diferente, ficou bem estranho aí, né? Deu um efeito completamente maluco. Vamos para a próxima seringa metálica. Temos seis. Eu vou escolher esse aqui, galera. Esse aqui é um amarelo metálico. Dá para ver, ó. Dá para ver assim. Eu vou jogar aqui para vocês verem. Ele não chega a ser um ouro. Assim, ele é um amarelo mesmo, um metálico. Então, vamos jogar aqui para vocês verem. Olha isso. Olha como é que ele é super metálico. Eu vou jogando assim em volta, ó. Para vocês verem aqui o efeito metalizado do nosso... Da nossa seringa metálica aqui, ó. Vamos jogando. E está muito bonito. Esse aqui já ficou diferente, né? Olha aí o efeito que ficou já. O amarelo metálico deu um efeito completamente bonito também, né? Vamos para o próximo. Agora eu vou escolher verde metálico. Minha cor preferida. Olha aqui. Olha aí, ó. Colocando contra o sol, dá para ver a seringa metálica, né? Então, vamos lá. Vamos agora com o verde metálico. Verde metálico. Aqui, ó. Olha, eu vou fazer assim para fazer um monte aqui no canto. Para deixar um efeito legal. Então, vamos lá. Verde metálico já quase indo aqui. E foi. Aí, galera. Depois eu quero que vocês comentem qual das seringas metálicas vocês mais gostaram, ok? Vamos para a próxima. Vou escolher esse daqui, galera. Esse aqui é um bronze. Ele chega a ser um bronze, ó. Aqui dá para ver, ó. O nosso seringa bronze metálica. Vamos jogar aqui no meio do slime. E olha isso. A gente já coloriu um slime super bronze, né? E ele ficou dessa cor aqui. Então, vamos jogando assim, olha aí, ó. Esse aqui é parecido com a tinta prateada, né? Olha, ele já fica meio... Aqueles coisas assim, ó. Muito parecido com esse daqui também, ó. Que tem esses risquinhos aí que a gente colocou. Ok. Vamos para o próximo. Vou escolher azul. Azul metálico. Vamos ver. Para ver como que é metálico, ó. Contra o sol. Super metálico. E vamos jogar o azul aqui do lado do verde. Colocando aqui. Olha aí, galera. Como que está o nosso azul metálico. Ok. Foi aí. Vamos para mais uma, galera. Agora esse aqui é o rosa. Rosa metálico. Essas tintas aqui eu peguei. Foi as que eu achei lá na loja de tintas, galera. Metálicas. Então trouxe as que tinham lá, né? Então vamos colocar o rosa metálico aqui. Olha aí como é que ele é. Super satisfatório, galera. Olha isso. Vamos cobrindo aqui todo esse pedaço de tinta. E vai deixando um efeito completamente super legal, né? Olha isso. Aí! Olha esse aí. Gostei. Ficou um efeito muito bonito. E o último, galera. É o ouro. A gente colocou o amarelo. Mas esse aqui é amarelo ouro. É diferente. Dá para perceber que esse aqui é mais fechado. Então vamos jogar desse lado aqui. Então... O ouro super metálico aqui. Vamos criando a nossa slime. Vou fazer assim, ó. Para dar um efeito mais legal. Desse jeito vai ficando. Aí! E aí colocamos todas as seringas metálicas, galera, do slime gigante. E comenta aí nos comentários qual foi a sua preferida. Vamos lá. Seringa ouro, seringa azul, seringa verde, seringa prata, seringa amarela, seringa bronze ou seringa rosa. Vamos ver qual que vai ganhar na votação. Porque agora chegou a hora de misturar. Vamos lá, galera. Vamos começar a misturar. Eu vou tentar misturar essa parte primeiro, a de ouro. Será que vai ficar legal? Vamos tentar misturar essa tinta com o slime de ouro aqui. Estamos criando um slime de ouro. Vamos ver se vai ficar de ouro de verdade. Porque já está misturando aqui, ó. Mas deu, ó. Super! Pegamos aqui uma parte e criamos um slime mega metálico. Aqui nessa parte, ó. Aí já pega aqui e pega o rosa. Vamos pegar aqui esse slime rosa e já misturando também. Olha, já dá um efeito completamente super legal. Olha. Aqui, o prata. A gente vai fazendo aos poucos e depois a gente mistura tudo, né? Para dar um efeito mais bonito. Vixe, já misturou prata com verde. Já misturou amarelo. Vamos ver como que vai ficar essa mistura aqui, galera. Só sei que vai ficar metálico. Porque são tintas metálicas e o slime é transparente. Tem que ficar metálico, né? Assim eu espero. Assim eu espero. Olha como é que está. Já dá para ver que está meio metálico? Vamos lá. Misturando. Não podemos deixar nenhum pedaço de tinta aqui, né? Então, vamos lá. Vamos ver a cor final desse slime gigante metálico. Ele fica meio estranho no começo, galera. Porque é uma mistura de tintas super malucas. E no final ele vai colorindo, né? O azul aqui ainda não foi. Bora misturar. Vamos criar. Eu acho que vai ficar aqui com... Será? Eu acho que pode ficar um verde. Eu não sei. Mas olha, já está criando, galera. Olha essa superfície metálica aí do nosso slime. Já estamos criando. Não podemos deixar nem um pouco de tinta aqui, né? Olha aí. Já está aparecendo uma bagunça. Mas agora já está meio... Olha isso. O efeito está muito bonito. Vamos misturar o resto. Aqui. Galera, eu vou terminar de misturar aqui. E já volto para mostrar para vocês. E o resultado final, galera, do nosso slime com as seringas metálicas foi esse daqui. Olha isso. Como ficou um mega slime super metálico. Misturou todas as cores. Todos os slimes ficaram assim. Todas as tintas, né? Na verdade. Ficou. Olha isso. Ficou um efeito muito bom. Muito bonito. Dá para mostrar aí? Agora eu vou tirar o slime aqui desse recipiente para vocês verem melhor. Olha isso. Como ficou muito interessante. Eu gostei bastante do resultado, galera. Um mega slime super metálico caseiro. Olha isso. Uhul. Gostaram do resultado? Comenta aí a nota que vocês dão para esse slime metálico caseiro. Olha isso. Muito legal, hein? Gostei muito. Ficou muito interessante. Eu pensei que ia ficar um verde, mas meu irmão acertou. Ficou um prata. Um prata parece um slime de ferro, né? Slime de ferro. Criamos um mega slime de ferro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, galera. Tchau. Tchau.